Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro P37, mano, o que irá acontecer aqui hoje é algo muito épico, tá ligado? Eu irei realizar parte de um sonho, como assim parte de um sonho? Bem, tem uma skin, tá ligado? Tem uma skin que, pô, é a mais top e talvez a mais cara possível de AK do mundo, tá ligado? Assim, eu tô falando parada de 70 mil dólares pra cima, eu não tenho condições e mesmo que eu tivesse, mano, Eu acho que eu não gastaria toda essa grana nessa skin porque é muito dinheiro, pô, 72 mil dólares eu compro uma casa, um apartamento, sei lá, um carro de luxo, não uma skin, enfim Mas por que eu irei realizar parte de um sonho? Bem, eu tenho um servidor privado, acho que vocês conhecem, antes de tudo, tô aqui na companhia do Paulinho, fala aí, Paulinho Salve rapaziada, tranquilos Então, seguinte, rapaziada, eu tenho um servidor privado e esse servidor privado tem o famoso WS, o que seria o WS? É um plugin que eu posso configurar skins, ligado? Então, veja bem, eu tô aqui com essa Glock, que é a Jardim Nuclear Acho que esse é o nome Eu posso configurar aqui pra ter qualquer outra skin de Glock, como por exemplo, a Glock Vogue, né? Que é a nova Glock aí do jogo, aqui veio na última caixa, enfim Esse plugin é super comum, tá ligado? Diversos servidores aí pelo Brasil tem Porém, né, rapaziada que trabalha aqui no servidor, o Gabriel, junto com o pessoal que trabalha com ele, enfim Eles colocaram um plugin que é um plugin um pouquinho caro, tá ligado? Um plugin caro que você encontra lá na gringa Tem servidor back, tem esse plugin? Tem Mas não é tão fácil de achar Agora eu tenho esse plugin aqui, que é um plugin onde eu posso colar adesivos em qualquer skin, tá ligado? Ou seja, eu vou mostrar pra vocês qual a skin de AK mais cara que pode existir O bagulho vai ficar muito louco, mano Teremos em nossas mãos, tá ligado? Tô jogando aqui do 6x9, gráficos no máximo O bagulho vai ser muito louco, cara, vai ser muito louco É, rapaziada, acabou Acabou o cupom DOG30, DOG31, 32 Acabou tudo, acabou Porque agora é só o cupom DOG, parceiro Sem limite de uso Ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser Depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios E o único problema é que não dá mais 25% de bônus É, aí eu fico chateado Mentira, chateado caramba, mano Ele dá 35% de bônus 10% a mais aí, de graça Então, depositando 100 dólares, por exemplo Você vai ganhar 35 dólares de graça Que dá pra brincar, chapa caramba Utilizem o cupom DOG E já comecem profitando Além de participarem do surpresa bem por aí E agora vai ser só o surpresa bem novas E agora vai ser só o surpresa bem novas Assim, skin pura Uma skin que tem o seu preço base Sem interferência de nenhum adesivo Ou float, tá ligado? Então, por exemplo, no caso Alguns vão achar que é a Fire Serpent Factory New Stash Trek Essa que está em minhas mãos É minha mesmo, tá ligado? O net servidor Posso mostrar pra vocês aqui, ó No meu inventário, tá ligado? Uma K47 Fire Serpent Factory New Stash Trek Custa aí de 9 a 10 mil dólares Mas não é a capura mais cara do jogo A capura mais cara do jogo Quem manja, né, já sabe É um aquecimento de aço Blue Jam com pattern 661 É o melhor pattern possível Então vamos configurar aqui Essa skin, rapaziada Exclamação WS Escolheram uma skin em traga 47 Escolheram uma skin Então, primeiramente, a gente coloca aqui A skin, né, que é aquecimento de aço Lembrando que essa skin, rapaziada Ela possui diversos patterns diferentes Mil patterns diferentes Eu já selecionei aqui O pattern mais caro possível O pattern mais caro possível Que é o 661 Olha como ela tem muito azul na parte de cima Como que eu fiz isso? Escolheram uma SWS Coloquei a K Seed Digitar uma Seed Aí eu coloco 661 Salvo a Seed atual Safe Então já temos aqui a K pura Mais cara do jogo Uma skin dessa aqui, ó De verdade Sai por menos, mano De 20 mil dólares Não sai por menos de 20 mil dólares A não ser que seja a Battle Scare Ou a Warn Mesmo assim Bagulho é raro E agora pra criar, né A K47 mais cara do mundo Basta colar 4 do adesivo Mais caro Do mundo Que todos sabemos Que é o iBuyPower Então, como que eu faço isso? Exclamação Sticker Todos os slots Seleciono aqui O iBuyPower rolo De Katowice 2014 Cada adesivo desse daqui Custa em torno de 15 mil fucking dólares Ou seja Pra criar uma skin dessa 15, 15, 15, 15 60 mil dólares de adesivos Mais uns 20 mil dólares No mínimo aí da skin Tá ligado, mano? Muito louco Só falta deixar a AK Start Track Então vamos ativar aqui o Start Track Agora sim, mano Essa é a AK mais cara de todas Não tem como Ter uma AK mais cara que essa Impossível Não tem como Nem bem Existe uma AK dessa no mundo? Sim, existe Eu já fiz um vídeo sobre Não mostramos no assunto Mas Eu não vou jogar com essa AK, cara Eu vou jogar com uma AK Que é a AK dos meus sonhos Tá ligado? A combinação que na minha opinião Ficaria Mano Tilinda Tá ligado? Perfeita E eu vou mostrar qual é pra vocês Essa Na minha opinião, mano Seria a AK 47 perfeita Tá ligado? Três Titans E na madeira ali um iBuy Power Tá ligado? O Titan, rapaziada Ele tá, mano Assim, ele é o segundo adesivo mais caro do CS Ele só não é mais caro que o iBuy Power Recentemente tivemos um aí vendido por 16 mil dólares Então eu acredito que hoje um iBuy Power Não seria vendido por menos de 20 mil dólares Porém, eu acredito que o Titan Ele um dia vai chegar Bater o mesmo preço da iBuy Power Valoriza muito esse adesivo E é muito lindo também Esse adesivo aqui é fenomenal Tá ligado? Não tem como E, mano Eu acho que essa combinação é a perfeita Porque colocamos aí adesivos azuis A parte azul da AK Tem um adesivo vermelho na madeira, mano Ficou fenomenal Essa AK dos meus sonhos Inclusive tem uma sendo anunciada lá no buff Por 72 mil dólares Tá ligado? 72 mil dólares é muita grana Se eu não me engano é uma AK Ou é o Warne O que não é tão legal Mas é uma Blue Jam Como essa Está de triagem Que eu acho também Com 3 Titans Vai vai power Enfim Vou jogar agora um compizinho Com essa AK Tá ligado? Vou aproveitar bastante Porque, mano Acho ela fenomenal E eu preciso de ajuda de vocês Comentem aí Dicas de skins Que eu possa criar Com esses plugins Eu posso fazer muita coisa da hora Tipo, muita coisa da hora mesmo Posso, por exemplo Só pra exemplificar Uma Glock Fade Start Track Que não existe Glock Fade Start Track, né? Mas aí é simples Posso pegar aqui uma Glock Fade Colocar 4 adesivos da Air Reason Game Vai ficar fenomenal, enfim Vou jogar um compi logo, vai Ruxa B, ruxa B, ruxa B Ruxa B, ruxa B Confio Putz, não deveria ter tirado Os dois, os dois, os dois Boa, boa Eram 3? Estou com uma Blaze Start Track O bagulho nem existe Quem dera Deveria ter que comprar da K Mas suave Vamos aqui, vamos, rapaziada Próximo round, mano Comprar K Garanto O cara me deu uma caralho Moleque, eu quero mais suave Nossa Eu tenho 3B, velho Mano, do céu O cara entrou, rapaziada Vamos pra cima Que isso Mano, deixa eu ver muito Zika O cara Opa Vou lançar a Brava aqui Eu prometi Vou ter que lançar, mano Olha essa K Mas tem que dropar de volta depois, mano Pode dropar de volta É que tem que jogar com ela, né Vídeo do pai É Brava, né Olha isso É, então Agora combinou com a Com a madeira, né Vou bagar ele Mano, nem lembro como que baga Nessa Dust fundo Dust fundo não Essa Dust antiga Boa, Paulinha Tio, eu tenho muita saudade dessa Dust Eu preferi essa do que a atual, sabia? Nossa, eu lembrava até uma Smoke aqui, ó Você encostava e mirava, tipo, no meio desse criando Quer ver, ó Vou smocar ali, ó Falei, papita Vou comer esse fulgão Eu tô muito pinão Sem KO O cara entrou bem louco aqui, ó Ele tá com ele, ele tá com ele Tá com medo? Com certeza Ó, ele tá com medo Falei, pra cima da porta Falei 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 Nice Falei 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 Tô perdido, maluco Tô perdido Onde é que eu tô? Eu sou muito Nutella no CS, rapaziada Eu lembro que quando eu comecei a jogar, a Dust era essa que estamos jogando agora, né? A formação Dust antiga A Cash também era antiga Agora, por exemplo, quando eu comecei a jogar, já era a Inferno Nova Ah, né? Que nova Então assim, eu sou bem Nutellinha, mano Já é Nutella, mano Só Nutella pra caramba, eu não tenho jeito de mentir, não Eita, pera Não, eu juro, juro Foi bem no spawn, esse CP, ó Hummm Só vou JK, mano Pra mim Essa cara aqui deve ser admirada, pô Uma obra de arte, eu não como Meu sonho Pensar um dia Olha isso Ah, eu vou pra... Tô atrás de kill, mano Quero que você for do plant Misericórdia Beijinha, Paulo Rápida? Bem, eu não tô gloriosa, então Tá jogando todos os rounds com AK? Mano, eu vou jogar de AK Até de CT, se for possível Vai, é... De 0 a 100 Quanto você tem uma dessa, ó Se você tiver oportunidade? Ah, mano Não sei, pai De verdade? Eu não tinha muita fé em ter uma K dessa, não, mano Mas eu também nunca tive fé em ter um inventário que eu tenho hoje Então... Mas tem vontade? Tem Caramba, mano Nossa, sim Tome o varado Ai, meu Deus Mano Tipo assim, tem uma dessa no banco Por 72 mil dólares É muita grana Tô bangar pra você meio, Paulo Confia Cheguei Buraco, buraco, buraco Oxi É nossa, acabou Não, não, não Oxi Final, final Caraca Vai pro cara não, né? Cara, foi o espado aqui, Paulo Tinha uma banhinha, constou Chupa 33 Que dia você comprar essa Se você me der sua file service Ah, mano Nossa, o cara roubou Vai roubar mesmo ou filha da... Ah, ele tá fudido agora Qual o nick dele, Paulo? Fala pra mim Tá merecendo o Bennett Qual o nick dele, Paulo? Por que, mano? Não sei já Já é um WP Já é um WP Então olha Isso é castigo, castigo Caralho Não dá pra maldade não, rapaziada Tô brincando Mano Não, não creio Não creio nisso O que eu vou fazer com esse f***? Confiem no meu garoto Confiem no meu garoto Você é bom de alco, normalmente Banguei Falei? Fundo certeza, velho Fundo certeza Fundo certeza Fundo certeza Ai, ciclã Ai, caraca Tomei E é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Lembrando Aqui no canal Cachorro 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curtiu um conteúdo De qualidade Relacionado a CS1 Esse canal é perfeito pra você Então se inscreva Ative o sininho Pra seguir todos os dias Às 14h e 12h Paga pra dele um vídeo E é isso aí, manos Muito obrigado Por que a gente está no final E eu, Ria Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 E falou For the record Próximo Tchau.